Quando eu comecei lá atrás, se eu tivesse isso aqui que vocês estão tendo, alguém falando pra mim, mostrando pra mim, falando Thaís, calma, é um processo, você vai conseguir chegar lá, vai dar tudo certo, vão ter dias sombrios, vão ter dias maravilhosos, mas você vai conseguir, se você se engajar, a fazer dar certo. Hoje em dia, o conhecimento tá na palma da nossa mão, como vocês estão me assistindo agora, muitas de vocês o quê? No celular, algumas de vocês no computador, mas não tinha isso. Isso aqui aconteceu há pouco tempo, né? Três anos no máximo. Então hoje em dia, o conhecimento é muito fácil, ele é muito fluido. O que vocês só precisam tomar muito cuidado? Com overdose de conhecimento, que aí é um outro ponto que vocês sempre precisam estar aí a par. O que é overdose de conhecimento? É muito interessante você escolher pessoas pra você seguir e implementar tudo aquilo que vocês querem. Se vocês seguem muitas pessoas, vocês ficam muito ansiosas e acabam não implementando nada. Então eu não tô dizendo que vocês precisam escolher apenas uma pessoa pra seguir. Mas é interessante que você tenha o quê? Algumas poucas pessoas que você se identifique. Pra quê? Pra que assim você não tenha essa overdose de conhecimento e você consiga colocar em prática tudo aquilo que você anota. Um dos pontos que é interessante você colocar aí no seu caderno, na sua folha que você tá anotando, eu espero que você esteja anotando. É o quê? Overdose de conhecimento. Tomar muito cuidado com isso. Porque senão você fica com muita informação, muita informação, muita informação e você não coloca nada em prática. E aí você sente que você não tá sendo produtiva, mas por quê? Porque simplesmente você tá com muita informação pra colocar em prática. Então cuidado com isso. Escolham pessoas que vocês mais se identificam. E aí vocês colocam em prática.